O que tem de melhor para fazer em uma cidade? O que tem de melhor para fazer os edifícios que estão lá há séculos? Esse é um pouco o espírito do guia dos roteiros do Rio Antigo. Uma ideia que nasceu das reportagens diárias nas ruas do Rio, sempre sonhando em andar sem destino, sem fazer matéria, vendo os contrastes, vendo os vários ângulos em que um espigão modernista de vidro surge no meio de um muro. De um convento colonial, sabendo que um campo de Santana que parece tão deteriorado hoje é um jardim de desenho inglês feito no início do século. Conhecendo um pouco como é que cada ponto desse ganhou a cara que tem e como essa cara resistiu até hoje. andar na Rio Branco é ver, assim, três séculos de arquitetura diferentes, uma preservação, às vezes, meio atabalhoada, mas que mantém essas coisas aí. Fazer, escrever, organizar esse guia foi um prazer, um exercício de prazer. Tomara que leia, seja tão bom. com uma palavra de saúde, Você deve ir trencar o seu avión. E vai ter o seu movimento. Se ele é um prazer, Olá cara, meua ? É juro. . E sim? Você deve ter ação de aula. A CIDADE NO BRASIL